Então, galera, é isso mesmo que vocês viram aí no título. Nós vamos montar um aquário sensacional. Vai ser um high-tech, o famoso alta demanda, como preferirem. E vai ser o high-tech mais top que já montamos desde que eu me conheço no aquarismo. Então, assim, galera, eu estou muito empenhado a fazer um negócio bonito, mas muito bonito, algo mais focado ao aquapaisagismo. Então, vou me aventurar nesse tipo de modalidade. Claro que vai ser minha primeira experiência. Estou aprendendo bastante. Aprendi e muito com o Diego, lá da Ecotop, aquapaisagista. Então, peguei muitas dicas com ele. E nós vamos colocar em prática logo, logo. E eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisinhas que já temos para esse projeto sensacional. A começar com a filtragem, galera. Olha essa filtragem aqui. É um canister da Ropá. Top demais esse canister. Esse canister tem ótimos feedbacks, muito bons mesmo. Eu ainda não testei. Minha primeira experiência com esse canister. Inclusive, assim que eu começar a trabalhar com ele, nesse aquário high-tech, eu vou fazer um quadro, opinião sincera sobre esse canister aqui. Mas, pelo que eu já pude vê-lo, eu abri já para dar uma olhadinha, ele tem uma resistência muito forte na parte do plástico dele. Ele não é tão frágil, igual alguns canister são. Ele tem realmente uma espessura bem mais interessante em relação a muitos outros. Então, fica aí uma diquinha para vocês, para a galera aí que tem uma mão um pouco mais pesada, que às vezes acaba mexendo na válvula ou mexendo nas travas e acaba quebrando sem querer. Esse aqui é bem mais difícil. Depois eu vou fazer um vídeo só desse canister aqui, porque eu estou apaixonado por esse canister. O design dele é bonito. Tudo dele é muito bonito. Então, está aqui. Esse será o nosso sistema de filtragem do nosso high-tech. Já começamos bem, né, galera? E, bom, aproveitando a parte da filtragem, vamos falar um pouquinho sobre as mídias. Nós vamos utilizar algumas nanorings, de preferência bacterial, tá? Para a gente ficar garantido de que a filtragem vai ser top demais. E eu, pessoalmente, adoro essas nanorings, tá? Vocês já sabem, já não é de hoje que a gente fala muito sobre essas mídias aqui. Então, talvez eu coloque duas caixas, porque eu ainda vou colocar essa mídia aqui, ó, da JBL. Então, galera, o negócio está bom aqui, hein? O negócio está bom. Estamos empenhados em investir bem nesse aquário. E falando em coisa boa para o nosso high-tech, vamos começar também com esse substrato fértil aqui, o Flourish Black da Siken, tá? Já até abri, porque eu peguei um pouquinho, né? Não sou bobo nem nada. Já peguei um pouquinho para testar em um dos meus aquarinhos. Coloquei um chumacinho. É um substrato bem legal. Só recomendo que lavem bem antes de utilizar, tá? Ele tem muita poeira. Ele não se desfaz, tá? Igual alguns outros que podem se desfazer, como, por exemplo, o Plant Grow, né? Que não pode ser lavado, porque senão ele vai se esfarelar todo. Esse aqui não corre esse problema, tá? Esse aqui vocês podem utilizar numa boa. Como eu falei para vocês, será um aquário de alta demanda. Não é um low-tech, tá? Não é. Logo, o investimento, de fato, tem que ser mais alto. Esse tipo de vídeo vai ser muito legal para a galera que quer se aventurar em algo mais puxado, algo mais difícil, né? Tanto é que as plantas que vamos utilizar serão plantas de alta demanda. Só planta difícil ali dentro, tá? Vamos nos aventurar, vamos tentar. Ainda falta o CO2. Mas, provavelmente, eu devo comprar um cilindro de CO2 especialmente para esse aquário. Pode utilizar o caseiro? Claro que pode. Mas eu quero fazer um negócio mais perfeitinho possível, tá? O CO2 caseiro pode ser utilizado em high-tech? Com toda certeza pode. Mas é aquilo. O CO2 caseiro, como eu já falei diversas vezes aqui no canal, ele é mais instável, né? Então, ele acaba mais rápido, vão ter momentos que ele vai estar jogando o gás carbônico mais forte, outros momentos vai estar jogando mais fraco. Então, ele tem essa instabilidade, coisa que no cilindro próprio para CO2 não vamos ter esses problemas, tá? Ele vai se manter estabilizado ali, bonitinho, o tempo todo para poder garantir a máxima eficiência das nossas plantas, beleza? Então, substrato fértil na mão. Então, vamos utilizar também aquelas pastilhas, a Flourish Tabs. Ah, Lincoln, mas você vai utilizar substrato fértil já da Siquem? Vai utilizar outro ainda? Aquele da Flourish Tabs? Sim. O próprio fabricante, a Siquem mesmo, fala que você pode utilizar o Flourish Tabs como auxiliar do substrato fértil deles, tá? Então, para algumas plantas muito mais exigentes, aquelas plantas mais vermelhas, por exemplo, eu vou colocar algumas pastilhas debaixo do substrato fértil para poder garantir ainda mais uma boa nutrição das nossas plantas. Eu quero esse aquário fenomenal, tá? Então, eu não estou para brincadeira nesse aquário. Eu quero realmente colocar algo bem mais interessante ali dentro. Eu quero que seja um aquário top de linha, tá? E, bom, vamos lá. Já apresentamos para vocês o filtro, que é o canister da roupa, as mídias biológicas, substrato fértil. E agora, vamos mostrar para vocês o aquário, tá? O aquário está bem ali. Eu vou virar agora a câmera para vocês verem, juntamente com a luminária. É um aquário que eu ganhei do meu amigo Tiago, lá do Mundo dos Riscos. Então, eu quero agradecer aí, meu amigo Tiago, ter me dado esse aquário de presente, junto com uma luminária, que só vou trocar só a fonte dela, que a fonte dela está meio ruim. Mas, depois que eu trocar a fonte, o céu é o limite, galera. A luminária é muito maneira. Chega aí que eu vou mostrar para vocês. Então, galera, aqui está o nosso novo aquário, onde será o aquário high-tech, né? Ele tem essa luminária aqui, ó, esse suporte aqui nas laterais. Mas, interessante que ele tenha a entradinha aqui, caso queira colocar um hang-on, bem interessante. Mas, como não vai ter hang-on, vai ser um cânister, mas também será utilizado para passar as mangueiras, a bengala, né, do cânister. Então, já vai servir bastante. E essa aqui, ó, é a luminária, galera. Olha que interessante. É uma luminária caseira, tá? Mas, muito bem feitinha. O porte dela aqui, tudo bonitinho. Tem a fiação, como eu falei para vocês, a fonte dela está ruim, tá? Mas, eu vou trocar a fonte. E, quando trocar a fonte, ela vai funcionar numa boa. Eu tentei ligá-la, ela fica só piscando. Então, está ruim. Vou ajeitar esse fiozinho aqui também que soltou, tá? E, aqui, ó, se mexer aqui embaixo, olha que legal. Aqui são os LEDs, tá? Olha quantos LEDs temos aqui, galera. Aqui temos LEDs brancos, azuis e rosas, tá? Então, dá para a gente iluminar bastante. Ele é bem forte, bem forte mesmo. Infelizmente, eu não sei quantos watts tem, mas é muito forte. Pelo que eu testei, eu já me desfiz da fonte, tá, galera? Que estava ruim. Mas, o pouco que eu testei, na hora que ficava piscando, cara, era muito forte. Então, vai dar conta numa boa das plantas que a gente pensa em colocar aqui. Aqui, eu devo colocar uma proteção, tá? Porque está muito exposto. Então, eu vou fazer uma capa protetora aqui para poder evitar evaporação do aquário, né? Da água do aquário e começar a corroer os LEDs, né? Começar a molhar os LEDs e queimá-los um a um. Então, não é legal deixar esse aqui muito exposto, tá? Então, vai ser assim o nosso aquário high-tech. Mas, esse aquário high-tech só vai sair quando o móvel da Fishroom, o segundo móvel da Fishroom, estiver pronto. E isso é coisa rápida que a gente vai fazer, tá? Agora, a gente está caminhando tudo bonitinho. Logo, logo, vocês vão ver muitas novidades aqui na Fishroom. Segundo móvel finalizado, mais aquários prontos. E é só alegria, galera. Ainda tem o Trezentão. E o Trezentão também vai ser montado na mesma época desse cara aqui, ó. Então, vai ter muita montagem top. Esse novo móvel da Fishroom terão aquários sensacionais. A começar com esses dois aqui, né? Ah, esqueci de mencionar para vocês. Vocês provavelmente querem saber a medida, né? E, bom, esse aquário tem 60 centímetros de comprimento, 40 de altura e 40 de largura, tá? É um aquário com uma profundidade muito boa. Ele tem aí aproximadamente quase 100 litros, né? 96 litros, mais ou menos. Então, é um baita de um aquário legal para um plantadão. Porque ele é perfeito devido à sua profundidade, né? A sua largura. Dá para a gente fazer vários efeitos de aquapaisagismo top devido à profundidade que ele tem. Então, ele é ótimo para essa finalidade, beleza? Muita coisa boa. Só aguardem. Tem novo canal também, voltado a pets no geral. Tem muita, mas muita coisa por vir ainda esse ano, tá? Porque o canal é isso. Nunca acaba. Só começa. Valeu? Então, é isso, meus amigos e amigas. Espero que tenham gostado do nosso novo projeto. Já deixa o like de vocês, que isso ajuda pra caramba. E, além disso, tem uma paradinha muito legal esperando por vocês logo, logo. Eu já anunciei lá no meu Instagram. Depois eu vou oficializar aqui no canal também. Então, para quem não segue meu Instagram, está lá canal.mister.beta. E vocês vão lá nos meus stories que vocês vão ver. Se ainda estiver no ar, né? Então, esse vídeo saiu agora. Já podem ir lá ver. Porque eu já postei. Tem umas coisinhas bem legais para vocês aí. que logo, logo eu vou oficializar aqui também. Valeu? Então, é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.